Oi galera do Youtube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai abrir as redes sociais A gente vai começar a subir, já deixa o seu like, esquece do canal e bora pro vídeo Eu vou mandar esse brinquedo Me ajuda, por favor Vamo lá Puxa Gente, vem com três superzinhas Um, dois, três E a senhorinha Não consegue, né? Não faz bola É um slaveiro Na bota Morre Simplesmente um roxo Olha gente Eu não entendi o que ele falou E aí 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 E aí